Bom, neste vídeo vamos tentar dar uma melhorada nesse martelo aqui que vocês estão vendo Ele tá aqui bem que eu achei agora, bem limificado, o cabo aqui bem ruim Mas nós vamos tentar dar uma limpada nele, tentar ajeitar aqui, principalmente aqui onde bate o prego Vocês podem ver também arredondado, tentar dar uma limpada no cabo também, vamos lá Primeiramente nós vamos tentar tirar o ferrugem e fazer um desbate aqui nessas pontas aqui Usando a esmeriladeira ali com o disco de desbate, vamos lá Cortar esse pedaço, cortar esse aqui O corte feito com sucesso aqui, vocês podem ver, tirar essa ponta amassada O corte ficou bem perfeito não, mas é o que tem pra hoje, né Mais ou menos desse jeito aqui, nós vamos fazer o desbate aqui pra ver o que acontece Vocês podem ver aí um do, quase no final aí, ó Bom, tô com o martelo aqui que eu fiz a coisa, cortei, desbatei aqui a cabeça de bater aqui E nós soldemos aqui, ó, vocês podem ver, soldemos a parte aqui do cano de ferro na cabeça do martelo aqui Agora pra finalizar, eu conserto o martelo, nós vamos fazer um lixamento Se nós tiver alguma tinta aqui, nós vamos pintar e ver aí no próximo trecho Bom, tá aqui o martelo, eu não consegui achar a tinta, eu só dei uma lixada, limpei aqui E aí, isso é isso aí, consertemos o martelo aqui, ajeitamos a cabeça aqui, cortamos Fizemos uma soldagem aqui, colocamos um cabo de ferro Que vocês podem ver Você vê o começo do vídeo aí, vê agora, melhorou um pouquinho Se você gostar do vídeo, se você quiser comprar ferramentas De qualquer tipo, modelo, alicate, ferramentas elétricas, qualquer tipo Confere o link da descrição abaixo Se você gostar desse vídeo, se inscreve aí, deixa um gostei, valeu